Todo mundo adora ganhar algo de graça, especialmente quando esse algo é um videogame maravilhoso. Você já conhece todos os seus Fortnite e os seus Halo Infinities, porém existem alguns títulos gratuitos incríveis que você pode ter perdido, então nós os reunimos para você! Omega Strikers Omega Strikers é um jogo de esportes repleto de ação que pega a elegância e a estratégia do futebol e as torna muito mais emocionantes. Se você gostou de FIFA, mas sentiu que poderia ter um pouco do estilo de Overwatch, então esse é definitivamente um jogo para experimentar. Esse futebol rápido de 3 contra 3 oferece aos jogadores acesso a um elenco repleto de atacantes estilosos para jogar, cada um com suas habilidades únicas. Impulsionadores de foguetes, ataques com lama e muito mais estão em jogo por aqui, enquanto você tenta forçar a bola para o gol adversário. Portanto, é mais seguro dizer que as opções táticas vão além de decidir se pressionar alto ou recuar. Você também encontrará muitas opções de mapas e modos de jogo, além de cosméticos disponíveis para compra. E graças ao jogo cruzado, você terá muitos outros atacantes para testar suas habilidades. Kart Rider Drift Como jogadores, somos irresistivelmente atraídos pela ideia de andar por aí em pequenos carrinhos e percorrer circuitos projetados de forma improvável enquanto lançamos projéteis uns nos outros. E agora você pode continuar essa tradicional tradição de jogos gratuitamente graças a Kart Rider Drift. Esse jogo de corrida de kart, como você já deve ter adivinhado, permite que você personalize completamente seu kart e piloto, enfeitando-os da maneira que desejar. Depois disso, tudo o que resta é a própria corrida, que você pode fazer em alta definição, percorrendo uma série cada vez maior de circuitos malucos e com jogo cruzado completo. Cada nova temporada traz ainda mais conteúdo para esse colorido jogo de corrida de carrinhos. Então, seja você um especialista experiente nas pistas, ou se seu veículo ainda vem com adesivos de L colados, Kart Rider Drift proporcionará um novo e rico mundo de corridas para você mostrar suas habilidades. Nos vemos na pista! Gundam Evolution Você não pode errar ao juntar um traje de robô gigante e bater em um monte de outros mechs gigantes. E é exatamente isso que você estará fazendo nesse FPS baseado em equipe. Inspirado no anime de sucesso, Gundam Evolution tem equipes de seis pessoas se enfrentando em acirradas batalhas baseadas em objetivos. Mas há muitas nuances táticas a serem encontradas entre todo esse aço batendo, à medida que os jogadores alternam entre diferentes trajes de Gundam para se adaptar ao fluxo da batalha. Cada traje vem equipado com uma variedade de habilidades mecânicas letais. Descubra como usá-las em conjunto com seus companheiros de equipe e você será imbatível. Splitgate Com Halo Infinite oferecendo incríveis deathmatches de graça, é fácil ignorar os outros jogos de tiro espaciais no mercado. Mas você definitivamente deveria conferir Splitgate. No primeiro olhar, esse FPS multiplayer parece um jogo em que o Master Chief se sentiria em casa. Mas a mecânica dos portais de jogo vai te obrigar a jogar de uma forma completamente nova. Apareça do nada para flanquear o inimigo, faça uma rápida fuga quando estiver em desvantagem e abra todo tipo de novas possibilidades baseadas em granadas. E se você tiver a sorte de estar pulando de portal no Xbox Series X OS, poderá fazer isso em 60 FPS também. Fall Guys Sempre há algo novo acontecendo no maravilhoso e descoordenado mundo de Fall Guys. E geralmente é algo muito engraçado também. Este jogo de festa estilo Battle Royale tem 60 jogadores se divertindo em uma série de cursos de obstáculos e minijogos hilariantes. Arrompe paredes, desvide, martelos giratórios, pule em plataformas desintegrantes. Mais importante, faça tudo isso vestido de maneira ridícula o quanto puder. Mesmo que você já tenha experimentado Fall Guys quando chegou ao Xbox, vale a pena dar mais uma olhada para ver todos os modos de jogo e fantasias malucas que eles adicionaram desde então. Com certeza você vai querer conferir o modo criativo que acabou de ser adicionado, permitindo que os jogadores criem seus próprios cursos deliciosamente insanos. E para ficar por dentro de todas as últimas atualizações e eventos para ele e todos os outros grandes títulos do Xbox, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Fantasy Star Online 2 – New Genesis Fantasy Star Online 2 – New Genesis é a versão definitiva do RPG de ação com estilo de anime. Comece criando seu próprio personagem usando a ferramenta de personalização detalhada do jogo, escolhendo sua classe e desenvolvendo suas habilidades de acordo com o seu estilo de jogo. O editor é extremamente abrangente, com uma enorme variedade de escolhas. Então, quer você queira recriar você mesmo em detalhes intrincados, ou dar ao seu personagem cabelos verdes vibrantes e um par de chifres, você pode fazer isso. Quanto à classe e habilidades que mencionei, talvez você queira levar essa parte um pouco mais a sério, já que o mundo aberto deslumbrante do jogo está repleto de monstros ferozes que mal podem esperar para se envolver em combates intensos em tempo real. No entanto, é um mundo compartilhado, então você não precisará lutar sozinho. Fantasy Star Online 2 – New Genesis não é apenas um monte de hack and slash sem sentido. Há uma história profunda que foi expandida capítulo por capítulo desde o lançamento do jogo. Mergulhe agora e você terá uma história épica para se envolver. Pagando absolutamente nada pelo privilégio. League of Legends Imaginamos que você já tenha ouvido falar desse próximo jogo antes. Afinal, é um dos esportes eletrônicos mais populares do planeta. Mas se você é membro do PC Game Pass ou Xbox Game Pass Ultimate e ainda não experimentou League of Legends, está realmente perdendo uma oportunidade. Porque, embora esse jogo de arena de batalha seja gratuito para jogar, uma assinatura de alguns dos serviços de assinatura que acabei de citar desbloqueia todo o seu potencial, oferecendo a lista completa de campeões para escolher, além de alguns bônus de experiência úteis. The Sims 4 – Vamos encerrar com outro jogo que com certeza você já ouviu falar, mas talvez não saiba que agora é gratuito para jogar. Isso mesmo, The Sims 4, o simulador social barra designer de dispositivos de tortura baseados em piscina favoritos de todos, agora pode ser jogado de graça. Ajude seus Sims a se tornarem o melhor que podem ser ou semeie o caos e veja o que acontece. Passe horas projetando a casa dos seus sonhos ou recrie sua própria família para ver como eles se dão. As possibilidades são verdadeiramente infinitas, e elas se tornam ainda mais infinitas quando você começa a explorar a incrível variedade de pacotes de expansão disponíveis, permitindo transformar seus Sims em megastars que conquistam o mundo, introduzi-los em um mundo de sabedoria arcana, ou apenas, tipo assim, arrumar um cachorro para eles. Você não pode errar com um jogo gratuito. E você estará indo muito, muito bem se experimentar algum desses. Então faça isso e depois nos conte tudo nos comentários. Tchau!